tá aí pessoal acabei de fazer o teste ali no campo o rookson tá em ótima forma né tá do jeito que eu deixei mesmo, do jeito que caiu, ainda bem que não identificou nada pode ver que caiu, o shell dele todo quebrado e ele renovado e que sirva de lição pra vocês que sirva de lição pra vocês não fique muito tempo com o hélice original por muito tempo o que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer um tanto que eu vi no grupo do facebook lá muita gente falando que já aconteceu com ele mesmo então futuramente eu vou fazer adaptação, querendo ou não vou ter que fazer adaptação pra colocar a hélice de Mavic infelizmente, porque eu não tô confiando nas hélices da Hubson apesar que eu comprei uns dois jogos reserva lá na Banggood eu recomendo a Banggood pra quem for comprar qualquer coisa entra nos canais participantes que tem os links de vários produtos da Banggood lá entra na comunidade facebook da Banggood Brasil e estamos aí acabei de montar ele aqui, acabei de fazer o teste, tá voando, vou postar o vídeo daqui a pouquinho certo? então boa noite a todos aí e um bom fim de semana, né pra falar a verdade a gente tá num a gente tá aí num sabadão aí, amanhã é domingo então bom feriado bom feriado, bom final de semana pra vocês aí falou velhinhos, até mais bom o o o o o o o Obrigado.